Curzada, os dois últimos vídeos aí que nós ficamos... Quebra a pau. É, não foi quebra. O Jefferson vai linkar aqui do lado, aqui, os dois últimos vídeos que a gente falou primeiro da importância da avaliação, que saiu aí, que desobrigaram. Qual é o nome da cidade lá? Ipatinga, Minas Gerais. Ipatinga, Minas Gerais, desobrigaram lá, a gente gravou um vídeo sobre isso. Depois nós gravamos aí mostrando como o cara fazer uma triagem avaliativa. Para não ficar meia hora, duas horas fazendo avaliação porque o cliente não quer. Bom, eu já esbravejei o suficiente na videoaula anterior, não vou esbravejar de novo, assistam lá, vocês vão ver toda a argumentação. Nós vamos gravar agora aqui, colocar para vocês o seguinte, tá aí, na consultoria online, como é que eu posso fazer uma triagem inicial? Cara, primeira coisa assim, se tu tá na consultoria online, tu tem que ter... A consultoria online não é igual ao presencial, primeiro ponto. Tu tá trabalhando na consultoria online igual, tu faz no presencial, não sei como é que tu tá fazendo então, mas... É, porque não funciona do mesmo jeito. Então, mas como assim, João? Primeiro, tu não vê o teu cliente ao vivo e a cores. Se tu vê ele, vai ser por algum vídeo que tu solicitou para ele gravar, para te poder ver a técnica e corrigir técnicas. Por exemplo, falando de técnica de execução. Então, já começa por aí a diferença. No presencial, tu tá vendo ali o cliente, tu pode buscar o melhor ângulo visual para ver, tu tá dando feedback na hora para o cara e na consultoria online não é assim que a banda toca, você sabe disso. Então, tem diferença e tem que mudar a estratégia. A questão é, como é que eu avalio na consultoria online para subsidiar meu raciocínio prescritivo? Primeira coisa, tu tens que ter uma plataforma que te permita fazer isso. Eu tenho uma plataforma que é o Exi, A-P-P, quem tá no Instagram é arroba Exi, E-K-S-Y, A-P-P, Exi, A-P-P, tá? Que dá para fazer isso. Agora, tem várias outras plataformas, não precisa usar a minha, usa qualquer outra plataforma aí, desde que ela te permita fazer isso. Então, o que tem que ter? Uma coisa bem simples que dá para fazer na consultoria online, que você já está fazendo, eu faço, é a anamnese, né, cara? No Exi, por exemplo, vou dar a ideia do Exi, como é que a gente faz. A gente pega, tem uma anamnese já na própria plataforma, bem completa. Eu não sei como é que tu faz, mas eu vejo assim, para cada cliente eu dou uma configurada. Porque eu tiro algumas perguntas que eu vejo que não é importante. Assim, eu estou com dois clientes, né? Três, na verdade, que eu faço para o meu irmão também, e eu trato ele como se fosse um cliente consultor online, né? Mas eu faço essa estratégia. Eu busco deixar o mais completo possível ainda, porque eu estou começando, e isso vai me ajudando, né? Eu não faço ainda uma disseminação tão grande. Eu deixo a anamnese um pouco mais completa. Por quê? Porque eu não consigo ver o cliente todo dia. Então, eu acho que, essa é a minha visão, né? Então, se eu conseguir ter mais informação na anamnese de uma vez só, talvez seja melhor. Porque eu não tenho aquele contato dia a dia. E não te rouba tempo isso aí, né? Por quê? Porque a anamnese, assim, se tu pegar a completa, tu envia para o cliente, ele vai lá e preenche os dados que ele... E assim, o legal também, por exemplo, assim, às vezes o cliente coloca lá, nem teve um aí, a dor no joelho, lesão antiga. Ah, já peço na hora, os exames, o laudo, tira uma foto do laudo, anexa aí. Quero saber que há dois anos atrás, que lesão foi essa? Se tem um exame, manda também a foto desse exame, de uma ressonância e tal. E o laudo, o que foi diagnosticado. E se tem algum comentário pós-cirúrgico que ele fez, que mande também. Tem um rapaz... Isso não aconteceu comigo, né? Pessoas com lesão, ainda não aconteceu. Olha só, tem um caso agora de um cara que joga futebol, ele pode ser o meu aí, que ele falou, ah, estou com dor no quadril, tenho uma lesão. Aí ele viu o nosso curso de IFA, de impacto, foi o nosso tabular, ele disse, pô, eu tenho isso aí. Aí eu pedi para ele, então me manda a foto. Aí me manda a foto, ele mandou a foto. Cara, ele tem IFA, pincer e can, no direito e no esquerdo. E não é pequeno e é grande. E ele com medão de fazer a cirurgia da videoortroscopia reparadora, desculpida de novo. Pô, então olha só, numa anamnese, o cliente te manda primeiro, ah, estou com dor no quadril, aí tu já pergunta. Então, quer dizer, tu pode mandar bem completo, o cara vai responder, por exemplo, quando que o cliente responde? Cara, ele vai responder quando ele achar que dá. Quando ele tiver mais de boa. Eu normalmente oriento assim, ó, responde você aí no domingo, que tu está bem tranquilo, que se pedir um exame, tu vai lá, vai ter tempo para pegar e tal, domingo de manhã, depois que tomou o café, uma coisa bem tranquila. Então, faz uma anamnese completa com o cara e depois vem o resultado e aí tu, com a tua experiência que tu vai ter, em cinco minutos tu faz a avaliação do cara pela anamnese. Então, tem muita coisa, estou dando um exemplo da IFA do cara aí, do meu parceiro do futebol. Pô, tem IFA nos dois, qual foi a orientação que eu dei? Ó, cara, isso aí só vai piorar, e é o que a gente falou lá no curso, né? Isso aí só vai piorar agora, a perspectiva é essa. E assim, a cirurgia, ela não é de grande monta, ela é tranquila, são duas incisões e tal. Se fizer lá com o Davi Guzmão, lá de Porto Alegre, deu duas horas, tu já começa a fazer movimentos na articulação. Movimento passivo, é verdade, mas já começa a fazer. Uma semana tu faz a fisioterapia, já está entregue para começar a reinserir no programa de treinamento. Então, quer dizer, é uma coisa assim, o cara está sofrendo, não precisa sofrer, coisa tranquila. E isso a gente detecta, a galera, na consultoria online, numa boa anamnese. Porque daí tu pode, como foi o meu caso, pede foto, o cara me mandou a foto da radiografia, na hora eu verifiquei, na hora eu verifiquei. Ah, João, mas como é que é que eu identifico a IFA? Aí tem que ir para o treino em foco play. Aí eu vou ter que falar da nossa plataforma, que vai ajudar vocês, onde tem vários cursos lá para se qualificar tecnicamente. A gente está falando aqui como é que faz a avaliação na consultoria online, é um negócio rápido, mas eu tenho que ter o conhecimento técnico. Então, no treino em foco play tem o curso de IFA e vários outros cursos lá para te qualificar nisso. Então, na anamnese tu já pega um monte de informação. E que nem eu falei, é sempre possível deixar a anamnese, porque eu estou começando ainda e a anamnese é um pouco mais completa pelo fato de eu não ter contato com o cliente no dia a dia. Porque com o contato no dia a dia, que a gente falou nos outros vídeos, tu pode fazer essa anamnese constante, com o cliente de consultoria online, tu não tem essa possibilidade. Tu tem a possibilidade de marcar com ele. Ah, cidadão, a gente vai conversar quarta-feira das quatro às quatro e meia. Toda quarta tem essa conversa, para tirar algumas dúvidas. Mas isso é quarta, talvez aconteça alguma coisa na segunda, tu não vai estar com o cliente. Tu pede para ele monitorar a frequência cardíaca de repouso ou não? Sim. Eu ensino, eu mando um videozinho, meu irmão foi bem o caso disso. E eu pedi para ele fazer uma semana inteira. Porque para ver o comportamento, meu irmão é sedentário, já tive um monte de problema e tal. Pô, quero ver o teu comportamento cardíaco em repouso, porque tem um dia que pode estar mais elevado, então tem que pegar uma média, tem que ver se tem muita oscilação, se não tem, até para verificar. E para o meu irmão, dentro da anamnese que eu fiz dele, eu pedi que ele tivesse contato com o médico cardiologista e fizesse uma ergoespirometria de esforço. Aí ele perguntou, mas de esforço máximo ou submáximo? Meu irmão é dentista, ele entende razoavelmente essas coisas. E eu falei, cara, aí o médico que vai te dizer, ele vai te avaliar, eu nas mãos do cardiologista, né? Não vou determinar o trabalho do cara. Agora, precisa fazer uma ergoespirometria para a gente ter alguns parâmetros cardiovasculares para ajudar na prescrição, porque daí ele vai tirar foto, vai me mandar pelo sistema e aí vai ficar muito mais fácil ver débito cardíaco dele, poder ver como é que foi o esforço máximo, o VO2 já sai. Se o médico não fizer o teste máximo da ergoespirometria, vai fazer submáximo e vai estimar o VO2 máximo dele a partir da curva que teve nos patamares submáximos. Então, assim, para o caso do meu irmão, eu preciso ter essa segurança para prescrever. A partir da anamnese que eu fiz em determinado momento via software, consultorio online, eu identifiquei, cara, eu preciso de uma ergoespirometria. Aí eu disse, ó, para a gente ter uma segurança do treinamento cardiovascular, precisa fazer essa ergoespirometria. E assim, João, uma cliente que eu tenho é uma médica, né? E eu levei essa sorte. Como ela é médica, ela já tinha esse exame feito, a ergoespirometria, e ela me enviou os dados, né? Então foi bem mais tranquilo. Recente, né? Sim, ela fez, acho que foi final do ano passado, foi assim, novembro. Então tu já tem dados ali, ó, isso aí a gente faz numa consultoria online. E não precisa ser tudo numa tacada, a gente vai construindo a análise do cliente com, tipo, meu irmão, pediu para ele monitorar a frequência cardíaca de repouso dele durante uma semana. Não deu nada muito alterado, mas deu alta, mostrando que ele não tem realmente uma competência cardíaca e tal. A ergoespirometria é para me dar segurança. Mas, porque na anamnese vem um outro dado, meu irmão, que eu pedi para ele investigar e ele já ia fazer. Ele tem problema de acordar muito durante o sono e tem ronco forte, tem dificuldade respiratória durante a noite. Opa, isso aí é complicado. Não entra em sono... Acorda cansado. Todo dia. Pô, um relato que ele colocou ali que me impactou assim, ó, acordo cansado todo dia. Todo dia eu acordo cansado. Cara, esse cara não está recuperando. Como é que eu vou fazer um treino forte, pesado, legal, se ele não está recuperando bem? Então, são informações que vem da anamnese e aí o que eu pedi? Cara, tu tem que investigar melhor essa tua questão do sono. Aí ele vai fazer exames mais específicos para isso e vai me trazer daí o laudo e a opinião dos médicos que vão atuar nisso. Porque isso vai construindo o meu treino com ele, a minha qualificação de treinamento. Então, veja, pessoal, na consultoria online, tu não precisa fazer tudo no mesmo momento. Tem que ter uma plataforma que te ajude e tu vai construindo essa avaliação e o conhecimento do teu cliente. E vai aprimorando o treino, vai vendo assim. E sempre assim, ó, eu tenho uma regra minha, né, uma diretriz que é minha. Se acha que vai errar, erra para menos. Porque nem sempre a gente tem certeza do que está fazendo. Na consultoria online, mais ainda. Cara, fica meio assim, será que dá para fazer isso? Ou será que a carga pode ser essa ou tem que ser mais baixa? Não tenho certeza. Eu jogo para mais baixo. Por quê? Porque se eu estou em dúvida, botar a carga aqui ou carga aqui, eu não sei se é mais alto ou mais alto, estou na dúvida. Se eu jogar a carga baixa, o cara treinou dois, três dias, eu vou ver lá pelo software a resposta dele. Não, ficou fraco isso aqui mesmo. A percepção dele lá, né? A percepção dentro das cargas que ele fez. Pedir para ele fazer até 15 repetições, ele estourou mais para ir até a falha. Fez 20 para ir até a falha. Está lá no software, eu estou vendo. Não, então peraí. Eu pedi para ele fazer 15. Minha expectativa é que ele falhasse em 15. Ele fez 20 nas três séries que eu prescrevi e teve a percepção de esforço não alta. Não, então peraí. Então está baixo. Eu errei, mas eu errando para menos, o que eu faço? Dois, três treinos para lá, eu corrijo. E não tem, assim, risco nenhum do cliente. Agora imagina se eu errar para mais, de repente algum risco ortopédico, uma lesão, porque eu errei para mais. Então eu tenho essa diretriz minha. Se fiquei na dúvida, se eu ficar na dúvida, eu vou errar para menos, porque eu corrijo rapidamente. Se eu errar para mais, eu corro o risco de ter algum, agregar algum problema lesivo a isso. Então eu não faço. Então isso é como avaliar na consultoria online. Vai construindo, pessoal. Vai construindo. Agora tem que ter um software. Frequência cardíaca de repouso, vai fazer. Teve a IFA, manda a radiografia, tem que saber avaliar. Agora tem que ter o conhecimento técnico. Avaliação postural. Eu faço avaliação postural com todos os clientes. O meu irmão, eu falei a mesma coisa com ele. A galera falou assim, tem aí do X, no canal do YouTube do X, vocês estão vendo aqui no canal do Trenfoco, tem um canal do YouTube X, plataforma consultoria online, que a gente tem e eu já fiz umas três videoaulas mostrando como é que faz em casa isso. Cara, tu deve ter visto uma. Eu peguei uma caneca, amarrei um fone de ouvido e amarrei no trinco da porta e eu tinha um fio de prumo ali. E é um fio de prumo. E eu preciso do fio de prumo. Feito isso, foto de frente, de lado, de costa, do cara na porta e a porta até é bom, porque normalmente ela tem uma cor única. Então, para a foto, para fazer a análise postural depois, é mais fácil, é melhor. Meus clientes fazem lá na porta, eu levo para o X e faço a correção da foto, calibração da foto com o fio de prumo, está bem destacado. Peço também para botar uma roupa, no caso do meu irmão, uma sunga que contraste com a cor da porta, para não ficar igual, senão fica difícil ver lordose lombar. Feito isso, eu faço avaliação postural de todo mundo online pelo método simetrográfico e fio de prumo. Dá para fazer? Dá. E faço como a gente comentou na última aula, faço uma triagem inicial ali, bato o olho ali na avaliação postural em alguns pontos e envio para o cliente. Se eu achar pontos mais importantes, eu faço mais importantes. E depois, no final de semana que eu estou com mais tempo, eu volto naquelas imagens e aí eu faço mais criteriosa avaliação. Então, para prescrever o treino do cara, eu faço geral e já vejo se precisa de algum dado ou mais. E aí, no final de semana, eu organizo melhor, porque eu tenho mais tempo e faço mais criterioso e vejo, não, realmente não precisa mais disso. Ou aí eu vou mais a fundo num ponto para fazer a prescrição. Então, eu uso o momento do dia para ir ajudando. Faço rápido, faz a prescrição e passa para o cara. Online, galera. É isso aí. Mas o online, não sei se eu estou começando, mas é um pouco mais desafiador, né? Desses fatores. E principalmente porque tu não tem um contato com o cliente nos dias de treino dele, né? Eu acho que isso, tu tem que desenvolver essa habilidade, buscar de alguma forma ter o contato com o cliente mais recorrentemente, talvez. Tu tem que usar mais a plataforma, ela tem que dar recursos ali, pedir para o cliente comentar o treino, como é que foi. Porque daí, quando ele termina o treino, ele vai registrar na plataforma ali, no celular, né? Ele já faz o comentário aí, tu já tem aquele comentário. Isso é avaliação também. Não é uma avaliação toda hora, quer dizer, uma avaliação que tu vai monitorando, uma avaliação de monitoramento. E aí, tu vai vendo pontos que tu tem que ajustar. Botou uma quilagem, esperava ele falhar com 10 repetições, 12, 13. O cara meteu 20 para falhar, pô, aquela quilagem pode ser aumentada. Tu já altera na hora para o próximo treino. Então, tu vai monitorando, vai avaliando. Isso é avaliando na consultoria online. Tu vai construindo o treino, vai fazendo. Agora, tem que ter um software que te ajuda e tu tens que ter o conhecimento técnico. Se não, complicou. Complicou, complicou. E aí, o conhecimento técnico, convido mais uma vez a galera. Aqui no Training Foco Play, a gente tem tudo isso. 80 cursos do Jefferson, mais de 80. Mais de 80, cara. Mais de 80 cursos na plataforma. Hoje, até falei com um cara, vendi dois play hoje. Um dos caras vai entrar em contato com o Jefferson e aproveito para gravar aqui. Nós estamos gravando um sábado à tarde e eu falei com esse cara de manhã. Ele falou, João, mas e como é que eu vou assistir esses 80 cursos? Eu disse, cara, tu não vai assistir os 80 cursos numa pegada só. Tu vai entrar em contato, até vai entrar em contato contigo, Jefferson. Tu vai entrar em contato com o Jefferson, ele vai te colocar no grupo do WhatsApp. Já dá para entrar na própria inscrição no grupo do WhatsApp. Tem um link lá. Tem um linkzinho, eu falei para ele, clica aí. Mas se tu não conseguir, tu vai falar depois com o Jefferson, ele te coloca lá. E aí, lá no grupo do WhatsApp, tu vai lançar a pergunta. Eu sou novato, tenho isso, tenho isso, tenho isso. Quais os cursos que vocês acreditam que eu tenho que fazer primeiro aqui dentro da plataforma? Porque a galera vai te ajudar. Nós vamos te ajudar. E os outros colegas que já fizeram, que já são nossos alunos da família Treino de Foco Play veterano, carinhosamente eu vou chamá-los aí de veteranos, eles já sabem as dicas, já vão ajudar. Aí a gente vai te dar a orientação, porque são mais de 80 cursos. Então, a galera que está assistindo isso aqui um mês depois, dois meses depois, todo mês entram novos cursos na plataforma. Então, daqui a um pouquinho já vão ser mais de 100 cursos. Então, tem que ter estratégia de estudo para ter o conhecimento técnico para a consultoria online. Não adianta ir lá na plataforma do Play, tu ficar fazendo um curso que tu nunca vai usar na consultoria online. Ou fazendo um curso que até tu venha usar, mas não é assim a prioridade. Então, tem que priorizar os cursos que vão te ajudar na consultoria online. Então, pede para nós esse auxílio pelo grupo do WhatsApp do Play, que nós vamos te dar esse auxílio lá. Ele vai te ajudar. E a galera que já passou por isso, que é legal, é diferente de nós, da informação. São os colegas dele que já passaram pelo processo, estão evoluindo em um outro patamar agora. Então, é legal que esses caras vão te dar. O Otto, sempre muito participativo. Silvana, o Kaique, ajuda muito a galera lá. O Marcos ajuda muito a galera. Então, tem uma galera aí que vai poder te dar auxílio. É só tu lançar as perguntas, as dificuldades lá. Aí depende muitas vezes, quando surge um lá que não se manifesta muito, é que entrou na área da atuação dele, aí o cara se manifesta legal. Então, assim galera, consultoria online é isso, avaliar é isso, é construção contínua. Tem que ter um bom aplicativo, dê a sugestão do Exe aí, que é a nossa plataforma. Exe app, procura no Instagram. Ou plataforma para consultoria online Exe, aqui no YouTube. E tem que ter conhecimento técnico, é pelo Play. E aí vai fazendo essas estratégias que o Kaique falamos. Porque a ideia é ter dados para prescrever o treino. Nós colocamos algumas ideias aqui no ar para te dar sugestão. Mas cada caso é um caso, né cara? E aí tu vai ter que selecionar um teste ou não para fazer. Para cada cliente, né? É, para cada cliente tu vai ter que fazer. Antropometria, antropometria tu não consegue fazer na consultoria online. Agora, tu pode sugerir para ele fazer lá na academia dele e te mandar os resultados. Fez lá. O cara está lá em Cuba. Faz lá na tua academia em Cuba e manda para mim, cara. Está lá no Canadá. Faz lá e manda para mim aí. Ó, mas não tem, a minha academia não faz. Bom, então eu vou ter que analisar por foto. Acho que é por aí, né cara? A mensagem acho que é essa, né? Galera, valeu. Obrigado, tá? Tamo junto aí. Olha só, o Treino de Foco está lançando um curso Bala. Musculação, guia da prescrição do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, sistemas de treinamento. Todo esse mar de informação. Nós vamos organizar, traduzindo um curso para te ajudar. Quer ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso. Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vai ficar sabendo. Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho